Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna, trazendo mais um vídeo de Roblox Para vocês galera, é isso mesmo, e hoje a gente voltou aqui no nossa escola galera, é isso mesmo Estamos aí novamente na nossa escola, para poder continuar evoluindo, continuar construindo ela galera É isso mesmo, e se você ainda não assistiu o último vídeo dela, tá aparecendo um cardzinho aqui em cima Assiste, foi muito bacana, nós gastamos 3 milhões aí cara, foi muito dinheiro E como vocês podem ver, a gente juntou muito mais do que isso jovem, isso mesmo E a gente vai aí cara, continuar comprando o que tiver de comprar na parte de cima da nossa loja, beleza? E antes de tudo, eu já gostaria de pedir a colaboração de você, para clicar nesse botãozinho de gostei Para compartilhar esse vídeo para todos seus amigos e jovens Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo como esse aqui no canal, beleza? E como vocês podem ver, nós estamos aí com uma novidade galera, esse óculos super bacana gente Cara que louco, a gente pegou, ele está gratuito, eu não sei se ele ainda está Você entrava no jogozinho aí, e poderia responder algumas perguntas e você ganharia alguns itens Depois eu vou mostrar quais foram os outros itens que a gente ganhou Mas se você tiver curiosidade, procura aí no Youtube, que eu tenho certeza que tem muita gente fazendo isso, tá? E vamos lá cara, vamos lá continuar Galera, primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de saber de vocês, se vocês saberiam por que Quando a gente coloca o nosso nome na nossa escola Fica essas marcas aí, como se tivesse alguma palavra que não fosse permitido Que no caso eu coloquei o meu próprio nome Senna e ele não aparece Eu coloquei o meu primeiro, o nome apareceu Mas o segundo ele não aparece, eu não sei o que é isso Então se você souber, comenta aí para mim, eu ficaria muito feliz Isso é coisa, eu queria colocar a nossa na escola como Senna Games Beleza gente, dito isso, bora começar né cara, bora começar a fazer a evolução Fazer aí a modificação do que a gente vai comprar Começando com o nosso ônibus galera, é isso mesmo Eu quero comprar o nosso ônibus gente, aqui é o ponto de ônibus, que bacana Galera, eu estava olhando aqui nas configurações do game Cara, deixa eu ver o negócio aqui Beleza galera, é o seguinte, eu estava vendo aqui nas configurações galera Que a gente pode fazer um upgrade gente, isso mesmo Eu cliquei sem querer nisso daqui e ativou cara, eu acho bem interessante Pelo jeito a gente consegue um pouco mais de dinheiro com isso aqui Então galera, bora começar colocando também cara Todas essas né, todos esses itens aqui cara Bem da hora, nós aumentou bastante pelo jeito A produção aí né, melhorando as nossas coisas Cara, que louco gente, tem muita coisa pra gente fazer Eu acho que aqui fora, opa, isso aqui ainda tem aqui Eu não lembro disso aqui, eu não lembro pra mim ter comprado já Todas essas né, essas coisas Depois a gente vê o que tem aí né, pra fazer fora da nossa escola Beleza galera, nossa câmera como sempre travou É jovem, ela travou Mas não tem problema galera, a gente continua do mesmo jeito E eu não fiz nada galera, eu só entrei aqui na nossa escola Então galera, eu acho que não tem nenhuma modificação aqui pra nós fazermos a nossa máquina Pelo jeito ela já tá no máximo Lembre-se galera, toda vez que você for jogar um jogo Ticom Tenta melhorar sempre a tua máquina Por quê? Porque ela aí vai te dar a condição de comprar mais coisas Então galera, bora lá, bora aqui em cima fazer o que tivermos que fazer né cara Melhorias, todas as melhorias Pelo jeito galera, é apenas aqui dentro das salas galera É isso mesmo, bora lá, bora ver Opa, já começamos aqui comprando mais cadeiras Cara, 100 mil Tu vai dar 100 mil nas cadeirinhas dessas jovens? Meu Deus do céu, que colégio cara é esse hein rapaz Uma sala de arte muito bonita por sinal Gostei demais galera, demais Então deixa o teu likezão aí pra nos ajudar a fortalecer galera Não esquece, se você caiu aqui de paracaida pela primeira vez Cara, dá uma oportunidade pra gente Se inscreve aí, ativa esse sininho de notificação E conhece o conteúdo Conhece o nosso trabalho Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Beleza, deixa eu comprar então aqui o 60 mil Bora comprar tudo Tudo que a gente tem direito Pelo jeito é que é uma sala onde vai armazenar A questão de materiais, de provas, de documentos e assim por diante Ok, aqui pelo jeito é uma sala Pelo jeito, beleza Vai lá, meu Deus Opa, que sala é essa galera? Eu acho que é uma sala Será que é uma sala de química? Não sei Eu acho que seja alguma sala de química Beleza, tá Fizemos duas salas Bora pra próxima aqui Ah, vamos comprar essa daqui Bora comprar isso daqui também Bora comprar isso, 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 isso Aqui E aqui Beleza, completamos mais uma sala de aula Tá, eu não sei pra que é essa sala Eu acho que é uma sala simples É uma sala normal Não tem muita coisa de diferente, né Beleza, galera Realmente era uma salazinha aqui pra testes, galera Nós fizemos, né Compramos a sala pra fazer testes Beleza Aqui eu acho que é a mesma, né A mesma sala lá É, é, galera A mesma sala E pelo jeito a galera já tá aí fazendo bastante testes Aqui é o que? Ah, não sei Aqui eu já completei também uma sala Boa Galera, estamos completando bastante pelo jeito a nossa escola Eu tô crendo, galera Que tá chegando no final dela, cara É, ó Tá crendo que a gente está conseguindo alcançar a nossa escola Por completo, galera Ah, ok Nós temos aqui Então vamos pra essa sala aqui Que é a sala dos professores, né Vamos lá comprar essas coisas super caras Cara, ó Meu Deus do céu Como é cara essas coisas, galera Como é caro Beleza Ah, eu não sei o que a gente vai poder ainda fazer, gente Aqui na nossa escola Não sei Se você souber, comenta aí Quem já terminou esse game, viu Comenta aí embaixo A gente fica muito feliz Beleza, galera Tô aqui embaixo Vamos então ver Se a gente tem do que fazer, né Cara A nossa escola aqui, cara Eu vou procurar, galera Bora dar um geral Bora conhecer, né Novamente Bora conhecer não Porque tenho certeza Que você que tá assistindo esse vídeo Já tem assistido Os outros vídeos aqui Da escola tipo Então se você assistiu, cara Bora relembrar o que a gente já fez, né Bora lembrar todas as salas Bora conhecer a nossa escola E ver se tem alguma coisa pra gente comprar Se não, a gente vai lá pra fora Ver se também lá tem alguma coisa, né E se você ainda não conhece Seja bem-vindo Bora conhecer a escola Sena Caramba, gente Tá muito lotado Essa sala aqui, cara Esse ginásio Meu Deus do céu Você também é dessas pessoas Que fica Que gosta de ir pra escola Pra ficar jogando Alguns esportes Praticando algum esporte Ah, gente Eu tenho certeza que sim Pois nós Quase todos somos, né, cara Adoramos as aulas de educação física Beleza Olha aí O cara bugou ali Ok, 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 ok Clique Vamos clicar Eu acho que é pra enviar notificação Pra alguém vir aqui limpar Se eu não me engano, né Beleza Aqui nós já temos a nossa biblioteca Que pelo jeito Ela tá completinha Tem poucos livros Mas é a galera que estuda, gente A galera que estuda bastante E tão pegando aí Os livros, né Pra ler Beleza Ali, se eu não me engano Tem uma sala de geografia Por aqui Algum canto aqui Que eu não lembro Aqui a sala de química Beleza Nós não temos nada Pra completar aqui Nós temos então A sala Eu acho que essa aqui É de geografia Isso mesmo, galera Esse mapa mundo Aqui tá muito massa Massa demais Eu dou o maior valor Mapas Quem já sabe Eu faço a geografia Então, cara Eu curto demais Mapas Ok, galera Eu acho que Nós não temos nada Do que comprar Nesse momento Cara Eu acho que acabou O que a gente Tinha que comprar Eu vou dar uma volta Aqui por completo Na nossa escola Pra ver se a gente Consegue, cara Adquirir alguma coisa A mais, jovens Isso mesmo Deixa eu ver Ah, opa Aqui já tem Ué Estão matando Uma aula Aqueles ali Ó, louco Ah, galera Aqui sim Eu pensei que Não tinha mais coisa Pra fazer Como assim, cara Vocês estão matando aula Ó, louco Que que é isso Temos uma galera Matando aula Jovens Pessoal é Sei não, cara Sem futuro Que que é isso, galera Beleza Hum Bora comprar Eu acho que é alguma Coisa interessante Tinha e bora comprar Beleza Ah, aqui atrás Da escola Tipo um pátio Galera Tipo pra brincar Né Ah, galera Aí é show Aí é tranquilo Bora ajeitar aqui O parque de diversão Da nossa escola Quando a galera Estiver no intervalo Vim se divertir Aqui no nosso parque Boa Isso aí, cara Beleza Essa aqui Eu acho que a gente Já completou Ah, galera Eu acho que esses aqui São os professores Eu acho Sei lá Que que é isso Não sei Bora então Lá pro outro lado Pra ver se a gente Tem alguma melhoria Também, tá A gente vê lá Se tem alguma melhoria Porque eu acho Cara Que tá quase Completa Galera Eu acho Que tá quase Completa A nossa escola Que é aquilo ali Ah, eu acho Que é o parque dela É, galera Não tem nada aqui Bora dar um balãozinho Aqui na nossa escola Só para certificar Que não tem Mais nada Do que a gente Possa fazer É, pessoal Eu acho Que não tem nada Do que a gente Possa aí Fazer agora Nossa escola Por enquanto, galera Então, bora colocar Completar aqui Com estudantes Colocar Arruma de professor Vamos comprar Esses aqui também Bora colocar Esses aqui também Bora colocar Mais cozinheiro Ah, esse que a gente Não pode colocar Não Bora colocar Únibus escolar Que eu esqueci De colocar Únibus escolar Pra gente Bora colocar Dez ônibus Ah, dá Eu acho Que só oito Ok Deixa eu colocar Motoristas Também, né Galera Nós precisamos De colocar Motoristas Precisamos Comprar Não sei Dá pra colocar Dá pra colocar Muita coisa Ainda aqui Galera Mais Galera Nas quadras Opa Esse aqui A gente não pode Colocar Pois é Com dinheiro De verdade Isso daqui Cara Eu acho Que foi de Halloween Talvez Não tenha Mais também Então bora Colocar mais Professor E o resto Galera Joga A luz Aí dentro Pra poder Ter muita Gente Beleza Beleza Então chegamos Então chegamos No momento No máximo Que a gente Consegue Fazer E colocar Na nossa escola Gente Eu espero De verdade Que você Tenha gostado Desse vídeo Que você Possa deixar O teu like Compartilhar Ele Pro máximo De pessoas Que vocês Puderem E cara Por favor Se você Ainda Pode fazer Ainda Mais Aqui Na School Ticon Comenta Aí Embaixo Que eu Vou Ficar Muito Feliz E vocês Vão Me Ajudar Bastante Pois Agora No momento Eu não Sei Mais O que Fazer Pois Pelo Pelo Jeito Nós Conseguimos Já Comprar Tudo Que a Gente Tinha Que Comprar Beleza E se Você Quiser Doar Alguma Ajuda O link Tá Aí Na Descrição Pra Você Fazer Uma Doação Aqui No Canal E A A Crescer Cada Vez Mais E Trazer Um Melhor Computador E E E E